Zé Webers, você está ficando à disposição normalmente do treinador, não pôde enfrentar o Mineiro. Qual foi a importância desses dias que você teve para a sua preparação, já que você vinha tendo uma sequência de jogos muito grande, inclusive estava sentindo o ombro. Qual foi a importância desses dias de preparação aí? Claro que você queria muito jogar esse jogo, mas qual foi a importância desses dias? Para mim a importância foi para poder também dar uma descansada na musculatura, que estava tendo uma sequência muito grande de jogos, mas teve uma semana boa também de treinamento e como você falou, teve também esse espaço para poder recuperar um pouco da lesão, que hoje já está bem melhor, não está totalmente zerado, mas porque estava, está bem melhor. Então foi esse tempo aí, foi muito fundamental para poder recuperar essa lesão. Desde que você chegou no esporte, você vem demonstrando muita raça e isso ficou marcado para a torcida, para a imprensa. No jogo contra o Atlético Paranaense, você continuou no jogo, mesmo sentindo o ombro ali, aquilo também marcou muito. Sempre foi uma marca da sua carreira, esse tipo de demonstração de raça, jogar com dor, enfim. Cara, eu sempre falo, onde eu chego eu vou dar sempre o melhor de mim, independente da equipe que eu estiver defendendo, porque é uma instituição grande, é uma instituição de nome, então eu visto a camisa, eu viro torcedor da equipe que eu estou defendendo, então não é diferente, isso é de mim, isso está dentro de mim, esse poder de guerrear, independente de como eu estiver. Foi assim no Vitória, quando eu comecei, foi assim na equipe do Atlético e assim sucessivamente. Então, aqui não vai ser diferente, eu vou dar sempre o melhor de mim para poder estar tentando levar o meu nível a cada vez mais para cima, porque isso já vem de mim. Qual é a importância desse jogo contra o Fortaleza, onde o esporte precisa quebrar esse regime de vitórias e precisa voltar a pontuar para sair dessa zona de rebaixamento? Cara, a gente fala muito sobre concentração, né, e nesses últimos jogos que a gente vem jogando, a gente está entrando um pouco disperso e está entrando um pouco desligado, então isso é fundamental para o jogo, né, então quando a gente toma um gol de uma equipe que é bem qualificada, como foi a equipe do Internacional, a equipe do São Paulo, no início do jogo, então fica difícil de você reverter o placar, né, então a gente tem que entrar o máximo concentrado possível, porque também a gente vai enfrentar uma grande equipe que já vem no entrosamento muito grande, uma equipe que vem com um padrão de jogo bastante ofensivo, então não pode ter essa desatenção, tem que ter o máximo de concentração possível e procurar melhorar a cada dia o que a gente vem fazendo, o que o treinador está pedindo para a gente, evoluir, concentração, nos passes, na finalização, porque a gente está precisando desses três pontos e é importante a gente vencer em casa, depois dessa sequência muito ruim que a gente está tendo, então a gente tem que melhorar e vencer, que é fundamental. Vocês têm se cobrado para ter melhores resultados na Ilha do Retiro, onde o esporte sempre foi muito forte? Ah, com certeza, né, cara, é a nossa casa, é o nosso lugar, é o nosso ambiente, é onde a gente está acostumado a jogar, mas os resultados não estão acontecendo em casa, a gente tem mais vitória fora de casa do que em casa, então isso daí vem também pesando para a gente, é um fardo muito grande, porque a gente está procurando dar o máximo de si para poder vencer em casa e não estão conseguindo, mas eu creio que essa chave vai virar, esse resultado ruim vai reverter e a gente vai conseguir o resultado positivo diante do Fortaleza com fé em Deus.